Deputado, eu queria fazer uma virada agora aqui no rumo da entrevista e lhe perguntar sobre esse clima que a gente vê hoje na oposição, por exemplo, de revolta por causa de investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre, por exemplo, o 8 de janeiro, sobre, por exemplo, a chamada Abim Paralela. Nesses dois casos, vimos no mês de janeiro, deputados bolsonaristas sendo alvejados. Queria saber o que o senhor acha, particularmente, do caso da Abim Paralela, um tema com novidades nessa semana, e queria saber também o que o senhor diria que esse tipo de clima vai interferir no funcionamento do Congresso nesse ano. Não pode interferir. O Congresso tem outras propostas, o Congresso tem outra atuada para fazer aqui. O Congresso tem que votar a lei, o Congresso tem que discutir o país. A apuração do idealismo está nos órgãos de controle. Tudo que foi feito em 8, a tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado, evidentemente, está sendo apurado. Ninguém pode interditar isso, porque cometeram o que contra a democracia é contra o Estado democrático e direito. É isso. Então, não tem o que conversar sobre isso. Foi feita uma CPI aqui na Câmara. Eles só puseram uma CPI, os bolsonaristas foram derrotados na CPI. Inclusive, a CPI propôs a criminalização, a abertura de processo contra o ex-presidente da República. Portanto, tudo que está sendo feito é ao rigor da lei e daquilo que determina a nossa Constituição. ameaçar a Constituição, fazer o que eles fizeram, as quebras que eles fizeram, é a tenta contra a ordem democrática, a democracia e as instituições da República. A ABIN é outra história. Vejam, eles que dirigiram a ABIN, eles fizeram, transformaram a ABIN em um aparelho político para bisbilotar a gente. Foram eles que fizeram nesses anos todos. Portanto, tem que ser apurado. Aliás, o Lula já mudou parte da culpa da ABIN. E a ABIN, na minha opinião, ela tem que passar por uma reformulação completa, a começar de botar um civil para dirigir a ABIN. Nós temos que reformular, porque do jeito que ela está, ela não serve para a qual ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso. A ABIN é para cuidar da segurança do Brasil, dar informações para o presidente da República, não é um aparelho público para perseguir aniversário. Não foi o nosso governo e foi no governo anterior de Jair Bolsonaro. A ABIN servia para bisbilotar, perseguir. Portanto, quem fez isso tem que pagar, tem que se explicar. É isso que está fazendo. Eu duvido. É ótimo que eles queiram fazer alguma convocação do pessoal da ABIN para cá, porque as marmotas que aconteceram, o que foi feito lá, foi patrocinada por eles quando dirigiram a ABIN nos últimos cinco anos. O ministro Alexandre Padilha, da Articulação Política, com que o senhor tem por dever de ofício aí contatos permanentes, disse essa semana que no governo Bolsonaro funcionou uma organização criminosa no Palácio do Planalto e que a ABIN para ela era um exemplo disso. O senhor também acha que houve uma organização criminosa no governo Bolsonaro aí para bisbilotar pessoas? Eu não sei caracterizar que tipo de organização foi essa, mas que eles fizeram, praticaram vários crimes contra a democracia, contra a nossa instituição, eles fizeram. E bisbilotavam gente, perseguiam gente, ameaçavam a democracia, ameaçavam o Congresso, ameaçavam o Supremo. Essa gente fez uma verdadeira patifaria dos órgãos de Estado. Não é possível isso. Ainda bem que o povo brasileiro interditou isso e eu espero que ninguém ouse mais mexer na democracia, porque a democracia brasileira, ela mostrou força, ela venceu o atentado contra ela em noite de janeiro do ano passado e ela vai seguir em frente, porque nós soubemos enfrentar a crise, a tentativa de golpe e reafirmar a democracia como um modelo para fazer as transformações e as mudanças do Brasil. Legenda Adriana Zanotto